Ô Matheus, excelente pergunta cara. No varejo tradicional popular que a gente conhece, a gente tem alguns horários que são bons de venda. Das 8h às 9h, das 11h ao meio-dia e depois tem um quente fervendo que é das 5h às 7h da noite. Você vai perder esse horário. Certo? Então como é que você resolve esse problema? Você não pode se posicionar como varejo popular. Então eu pensei em algo como se posicionando mais para o lado do empório. Não precisa ser nada sofisticado e chique não, cara. Pensa no empório onde você oferece menos quantidade, mas mais variedade de produtos realmente selecionados, cara. Certo? Você pode trazer um tradicional que a pessoa até encontraria no supermercado, mas aí você pode colocar um calibre maior nas frutas. Mas você pode ter o mesmo tipo de produto, certo? A seleção do produto tem que ser o seu diferencial no empório. Certo? Aí você pode, como você vai trabalhar com menor volume, principalmente utilizando o seu fornecedor que é diário, você pode fazer pequenas compras. E pequenas compras requerem pequenas exposições. Então você trabalha tudo no mínimo. No mínimo, em termos de quantidade de produto. Mas aí aumenta um pouco mais o seu mix de opção. Certo? Tipo alguma coisa diferente do que a pessoa encontraria no supermercado. Certo? Então essa é a forma que você poderia sobreviver agora no começo do varejo. Certo? Para o hortifruti. Mas saiba de uma coisa, meu irmão. Para você tracionar esse negócio, esse negócio bombar mesmo, você vai precisar de produto com margem. Certo? Como você vai vender em uma menor quantidade, você precisa de produtos que te deem margem para você segurar. Certo? E às vezes esses produtos que te deem margem não são os tradicionais que a gente está acostumado a ver. Fácil, né? Então às vezes você tem que fugir um pouco da linha do hortifruti e ir para outros setores. Mas isso é assunto para um outro bate-papo. É mesmo? Tamo junto.